Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Aqui com a minha esposa Alessandra Hoje a gente vai mostrar Uns Enfeitos que a negra colocou aqui Eu e ela né? Foi nós dois lados deus, foi? Foi sim Botamos aqui uns pisca na Na frente da casa Na placa do Que tem lá o nome da chaca O tema do pé de palmeira Vamos mostrar a vocês, vamos mostrar a calmaria Do Cite a noite Já pediram pra gente fazer vídeo Aqui a noite pra ver como é Aqui a gente escuta muito os gritos cantando Os sapos né negra? É muito show, bom demais A fresinha A fresinha é De ontem pra hoje Deu uma garoazinha a noite De ontem pra amanhecer hoje Não veio que eu tava gravando ontem com o Joice A gente até comentou Que o tempo tava meio mudado Mas logo chovia E quando foi ontem a noite Aí choveu um pouquinho Aí hoje amanheceu Bem mais frio o tempo Aí eu tava pulando Tava pulando Querendo aparecer Querendo aparecer Eita Ele já gosta Ele já gosta Que joel Orelha Vamos mostrar também um presente que a negra ganhou Isso Vamos botar aqui na nossa casa Vamos mostrar Ainda mais decorada a nossa cozinha É verdade negra Mostrar tudo aqui a vocês Isso Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Vamos pro vídeo Meu povo Mostrar Começar aqui logo pelo presente Né negra Já tá aqui Olha gente Que lindo Que mimoso Que eu ganhei da minha amiga Luciana Luciana é a irmã da Tânia Do Arnaldo Isso Né Eu sei que vocês já viram Ela nos vídeos de Arnaldo Nos vídeos de Arnaldo E de Tânia Igual a Ludmila Nossa filha Isso Tá aí Luciana É a irmã de Tânia Isso A grande Luciana Ela é só Minha filha Eu lembrei de você Pra você colocar na sua cozinha Pra decorar Aqui é um porta-chave Gente Ó Né Aí tem o fogãozinho O fogãozinho É que mimoso Ô Mila Tira a mão aí Por favor Manda fazer resta É a cabeça parece Acho que é o celular Ah é o telefone É Não é a Mila não É Aí aqui Né O abanador Né É Arroz panador Ou a vassoura Será Aqui é a vassoura Né É Em cima O abano O abano Aí aqui o ralo Ali o ralinho A tábua de carne Aqui a mesinha Né Que show né É Um negócio assim tão pequeno Tão coisinha e tão E tem tantas coisinhas Isso E a Lênia tem uma cordazinha É Show demais Show Lindo lindo Muito obrigado Ana Luciana Por lembrar da Por lembrar de mim Muito obrigado mesmo É De coração Show de bola Lindo presente Muito lindo É Agora vamos lá Vamos Mostrar ali a Aqui Aqui Olha Como tá ali A lagruma de pisco Tá mesmo Né Nega Putou ela aqui pra frente Ela tá ralada Se ela tivesse maior Ia colocar um pisco nela Era Né Ficarra bem bonito Ficarra É Mas Quem sabe o ano que vem Né É Quando tiver maiorzinha Verdade Aí fica uma árvore natal natural É E ela É porque ela é mais Ela enrama Né Nega É Se a gente colocar ela Na Alguma cerca Uma coisa assim Ela vai enramar todinha Sobe Linda 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 É Muito linda E ela tem uns pontinhos vermelhos É Nas florzinhas Quando fica mais velha as flor Né Nega É Essa aqui ainda não sai não Essas aqui É Muito linda Linda E essa rosa do deserto E a rosa do deserto Tá um charme Encheu de flor Não foi? Encheu de flor Essa é a enxetada Né É Aí ó Três tipos Essa aqui É uma Aí essa aqui já é outra E essa aqui Essa ali lá já é outra É Que linda essa Né É Linda Linda Tudo num pé sol Espetáculo Tá E a batata dela Como é que tá Tá linda demais Show de bola Tá Aí ó Aqui tá o Theo Tá o Theozinho Galego ali ó Galego chegou aqui também Galego chegou na área E aí Galego Mas é bem doido É É Maioso Eita Essa pata a gente Tinha mostrado não Ainda não foi? Não Tinha mostrado não Isso aqui faz nega Que decorou aí ó Fiz essa decoração aqui Bascazinha Mas ficou lindo Não foi? Ficou nega Show de bola Show de bola Linda linda Foi Botou essas coisinhas As bolinhas ali ó Uma do lado do outro De outro Foi Ali tá o Esse aqui foi um presente Foi Seu Severino E a esposa dele Eu esqueci Eu não lembro o nome dela Mas seu Severino Ele sempre tá ligando Pra gente Pra mim Aí eu lembro mais O nome dele A esposa dele Eu esqueci Mas muito obrigado Por ter Mandado esse presente Maravilhoso Foi Nós temos aqui na porta Isso mesmo Ele mandou as camisas também Foi Show Eles mandaram né Ele e a esposa Ele e a esposa A gente só tem que agradecer É E um abraço aí pra ele Pra toda a família Pra toda a família Deus abençoe a todos É E pra todos vocês Que nos acompanham Um forte abraço aí Do fundo do coração E a gente é muito grato Por vocês estarem aqui Nos acompanhando É Vamos lá Vamos Mostrar ali O Palmeira Só tava gostando Ficou nega A palmeira em si Já é linda né nega Iluminada Pronta É Ficou Linda Isso é uma palmeira azul Futuramente ela vai ficar Enorme né Vai Um espetáculo aqui Na chegada da nossa casa Vai Entendi Já tá né Já tá Já tá Esse grama aqui vai estar Verinho daqui a um dia Quando chover É Aí Vai só ficando mais Mais bonito né O verde Verdade Ficou bem É porque a lábora tá acesa né Agora Quando a gente apaga a noite É Aí fica a lábora de casa A lábora de casa Vai mudando sozinho Então ele vai passar por toda a sala Entendi Mesmo Tá vendo Bem devagarzinho né Bem devagarzinho Ele vai passar por toda a sala Mostra aqui a frente Olha, os sapos Só os sapos cantando A orquestra Crianças, não podem E aí está o Mostrar logo aqui A calmaria que é por aqui A noite Só escuta os animais mesmo Galego, vem cá, chegue Galego treloso Tem que ir buscar, senão ele não vai não Olha o outro, ei, volte Olha o Tantel Vem cá, diga seu mais obediente E o Tantel, mais obediente A minha mãe Pronto, e aí está o Sapota aqui da frente Vai pegar os dois, olha Esse daí da placa, nega E o de lá, olha É, lindo Não é? É Show de bola A placa não dá pra ver Porque está escura ali É O turamento também está Bota uma lâmpada, não é legal Não é? Um ou duas nesse Acho que duas É, fica vendo a placa à noite Também é Aqui fica um pouco escuro É Isso aí é Não é uma despesa muito grande Para fazer isso aí Pronto, aí está aí Graças a Deus A água está Só esperando O dia da De Natal, né? Que é o dia do Nascimento do Menino de Jesus Que é a figura mais importante Do Natal, né? Às vezes a pessoa Não é fantasia com o Natal Só em Papai Noel Em decoração Nesse negócio E o mais importante Que é o Nosso Senhor Jesus Cristo Às vezes Tem pessoas que Esquecem Deixam de fora, né? Mas não Não pode A gente decora Sempre que acha bonito E tudo Mas eu O que está em primeiro lugar Ele Menino Jesus Tá com sono já, né? Tô com sono Essa frieza Zinha, né? Porque aqui tem a brisa Da lagoa, né? Da lagoa, né? É uma frieza bem Gostosa Tá frio, não tá? Milão Pronto, gente O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Mostrando aí Algumas coisas aqui Que a gente fez recentemente Não mostrou fazendo Nós mostramos agora Pronto Mostramos presente Mostramos a natureza aí A orquestra de De sapo Grilo Tudo aí É Um forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente O que é isso?